Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim e vamos para mais um vídeo para o canal, isso mesmo. Galerinha, estou aqui parada aqui uns minutinhos pensando aqui na vida. Eu falei que a chuva vem de graça, a água vem de graça, né? E ninguém poderia comprar água. Choveu, choveu, água de sobra e agora estamos passando um racionamento de água. Que tristeza, dois dias já saiu água. Ontem e hoje. Ela está chegando aos pouquinhos, não sei o que aconteceu, mas ó, ficar sem água é o ó do borogodó. Juntou uma vasilhada, uma panelada que eu achei que eu ia surtar. Eu nunca vi tanta vasilha surgindo na minha vida. Já levei um pouco, está aqui na bacia, um pouco está aqui. E olha uma dica para a economia, você vai lavando. A água está saindo bem pouquinho, ó. E quando for enxaguar, você põe um pano, uma coisa no buraco, vai deixando essa água encher, que ela está limpa só com sabão. Põe no balde e joga no vaso, joga na sua varanda. Para isso que serve. Para passar pó na casa não, né, galerinha? Mas dá para jogar uma água no vaso e dá para lavar a varanda com essa água aqui que você reaproveita. E reaproveita. Sai, libera essa água logo, pelo amor de Deus.